Olá que neste momento você possa estar experimentando as graças que estão chorrando no coração de Jesus misericordioso com a ternura da doce Virgem Maria Nossa Senhora dos Prazeres. Como é que você está? Bem ou passando por dificuldades? Eu quero dizer para você que a cada dia Deus tem o milagre que nós necessitamos. Por isso, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o seu amigo Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. E eu quero encontrar com você também no meu Face, Padre Alberto Gambarini. Além das mensagens, além das orações, você pode também acompanhar as transmissões ao vivo. Aos domingos, 10 horas da manhã, a Missa do Santuário, às quartas-feiras, 20 horas, o nosso grupo de oração Avivamento. São João Bosco diz, procure fazer-se amar antes que se fazer temer. Peçamos a graça da proteção de Deus para esta semana. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos os malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Os limites dos milagres de Deus são estabelecidos pela nossa fé e obediência à palavra de Deus. Esta é uma das lições do milagre da multiplicação do azeite de uma viúva no tempo do profeta Eliseu. Ela estava em uma situação de extrema pobreza. Um credor estava prestes a tomar seus dois filhos como escravos por conta de suas dívidas. A viúva, desesperada, faz um apelo ao profeta Eliseu. A primeira atitude do profeta foi perguntar, conforme lemos em 2 Reis capítulo 4, versículo 2. O que tens em tua casa? Deus está pronto a realizar milagres em nossos dias como no passado. Mas Ele quer contar com a nossa participação. Isso exige a coragem de obedecer, mesmo sem estar entendendo o que é que vai acontecer. Esta foi a atitude da viúva. Ela tinha um pouco de azeite. Eliseu manda a mulher pedir vasilhas emprestadas. É interessante observar que em 2 Reis 4, 3 está escrito em grande quantidade. Não devemos limitar a grandeza e a certeza do milagre de Deus para a nossa vida. Ele sempre nos abençoa além do que imaginamos. A nós cabe crer com toda a fé. O resultado é sempre surpreendente. Assim aconteceu com a viúva. O seu pequeno jarro com óleo foi despejado nas vasilhas. O óleo somente parou de fluir quando ficou cheia a última vasilha. A medida do milagre de Deus não é nem mais e nem menos. Somos abençoados de acordo com a nossa necessidade. Não tenha medo de se apresentar no estado em que você se encontra. Fraco, machucado ou cheio de problemas. Deus tem o poder para atender todas as suas necessidades. Por isso, eu convido você a acreditar no impossível. Eu convido você a enxergar a presença de Deus agora, neste momento, aí aonde você está ouvindo as minhas palavras. Eu convido você a crer que Ele já está abençoando você. Deus maravilhoso, eu estendo as minhas mãos e eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que cada uma destas pessoas possa receber o milagre que for mais necessário para este momento. Enche o coração destas pessoas com a confiança na Tua graça e abre as portas que estavam fechadas. Amém. E no seu coração, diga, eu tomo posse, porque eu creio no Deus de amor. Aqui é seu lugar, encontro com Cristo. Como é que você ajuda o programa Encontro com Cristo? Primeiro, rezando por Ele. Porém, nós precisamos também da sua colaboração. Você nos ajuda com o quanto você pode. Recebe a nossa carta mensal. Vai em qualquer banco ou casas lotéricas. Débito automático ou através do cartão de crédito. Como você se associa à nossa família? Ligando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas para 0, operadora 11, 4667-4353 ou entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br ou ajudando através deste banco. Banco Itaú. Obrigado a você que já é colaborador fiel e a você que a partir de hoje vai se tornar membro da nossa família. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini. Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tem atormentado o seu lar. E para isso, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está, se torne realmente na fonte da benção de Deus para a sua casa. Deus maravilhoso e Deus bendito, abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio, as doenças, o desemprego, as brigas e os vícios, trazendo, Senhor, a Tua benção e também os Teus milagres. Amém. Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou. E agora eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres derrame sobre você a benção da proteção para a sua casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Faça como eu, tenha junto de você a medalha de libertação e proteção. E também coloque em cima da porta principal da sua casa em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa. Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você. Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção. Aqui é o seu lugar Encontro com Cristo